que meteoro foi esse, lindo, lindo, lindo demais, né, vou mostrar pra vocês o vídeo, né, esse meteoro super brilhante que riscou os céus lá do Pernambuco, do sertão, né, do Pernambuco, por serviço de vários lugares ali da região, vou mostrar no mapa pra vocês, tem o vídeo, inclusive, olha aqui, só pra vocês terem uma base do vídeo que a gente encontrou aqui do clima ao vivo, vou mostrar tudinho pra vocês, claro, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Richard, fala sobre esse bólido, né, desde ontem aqui na nossa live que a gente tava fazendo com observação de Júpiter em tempo real, né, com telescópio, inclusive, pra quem não viu, tá aí no cardzinho aí em cima, a gente fez observação de Júpiter ao vivo, né, com Ariel Adorno, lá da Universidade Federal de Rondônia, foi bem bacana, bem legal, todo mundo ficou perguntando, Richard, aconteceu uma bola de fogo aqui em Pernambuco, né, fala aí pra gente sobre isso. Então tá aí, pesquisei tudinho pra passar pra vocês, né, inclusive, o astrônomo do Exus, né, o nosso amigo lá, o Marcelo de Sico, ele deu entrevista pro UOL falando sobre isso também, e eu peguei muito do que ele falou, do que a gente apurou aí, né, dos vídeos, das imagens, dos relatos que vocês podem deixar, inclusive, se você viu esse relato, você pode deixar lá também, exus.imo.net, o link tá no comentário fixado aqui embaixo, então é muito importante que você deixe esse relato, porque vai ajudar a conhecer melhor esse objeto, né, que entrou aí na nossa atmosfera. Bom, esse bólido, o que é um bólido em primeiro lugar, né, bólido é um meteoro, né, é uma, é um, é um, é um, é um, é aquele brilho que a gente vê no céu, que é criado por algum fragmento que tá vindo no espaço, que entra na nossa atmosfera, tá, esse fragmento ele pode ser, desde um pedaço de uma rocha espacial, um pequeno asteroide, um meteoroide, como pode ser, sei lá, lixo espacial, também pode criar um bólido, tá? Nesse caso, provavelmente se trata de uma rocha espacial mesmo, tá? Então, enquanto passa o vídeo, eu vou falar pra vocês, eu acho mais interessante, né? Vamos deixar o vídeo rolando aí de fundo, olha que top! Várias câmeras do clima ao vivo, né? Conseguiram registrar esse fenômeno de vários lugares. Esse foi de Serra Talhada, Pernambuco, e vai passando aí várias imagens, né? Foi a condição, né? No sertão de Pernambuco, mas pode ser isso também, da Paraíba, do Ceará e da Bahia, a princípio. Pode ser que outras regiões também conseguiram observar, mas a princípio, essas são as regiões que a gente tem relatos, né? Essa é a imagem de Petrolândia, Pernambuco. Todas essas imagens que vocês estão vendo são de câmeras do clima ao vivo. Quem tiver interesse em saber mais, vai lá no site climaauvivo.com.br. Richard, quando que aconteceu isso exatamente? Essa foi em Juazeiro do Norte, no Ceará, olha que top, olha que imagem. Aconteceu no dia 15 de julho, ontem, né? Quarta-feira, por volta das 19h pelo horário de Brasília. Esse objeto, ele riscou aí os céus, né? Uma velocidade de mais ou menos 20 km por segundo, o que dá pouco mais de 70 mil km por hora. Richard, é uma velocidade alta, né? Sim, ela é alta, mas pra um bólido, né? Pra um objeto aí que tá... Essa imagem que vocês estão vendo é de Curaçá, na Bahia, tá? Pra um objeto que tá vindo do espaço, até que foi uma velocidade relativamente baixa. Não foi tão grande assim, tá? Olha que imagem linda. Cabrobró, Pernambuco. Olha que lindo isso, tá? Como eu disse, esse objeto provavelmente foi uma rocha espacial, né? Que entrou aí na nossa atmosfera. Richard, tem risco? Tem chance de ter machucado alguém, alguma coisa assim? Olha, pelo que a gente conseguiu ver, não teve nada além de um barulho de uma explosão, né? Que é quando esse objeto, quando ele tá entrando na nossa atmosfera, né? Se ele tem um tamanho maior, ele resiste um pouco mais àquela entrada, ele pode explodir. E além disso, né? Se ele atinge uma velocidade aí que ultrapassa a velocidade do som, também tem aquele boom sônico, né? Aquele barulho ali que faz quando passa da velocidade do som. E aí a gente ouve esse estrondo, né? Então esse estrondo, ele realmente, ele pode ser ouvido por várias pessoas lá do Nordeste, não só de Pernambuco. E tem os relatos aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse é de Varzenova, Bahia, essa imagem, essa pegou mais de longe, né? Mas muito lindo mesmo, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês agora no mapa, tá? Porque também tem um mapa, como eu disse, se você conseguiu registrar... Eu tava olhando pra câmera errada, desculpa. Se você conseguiu registrar esse fenômeno de alguma forma, seja com vídeo, alguma coisa, entre em contato com a gente, entre em contato com o Exus também, tá? E se você avistou esse fenômeno, se você viu esse meteoro, essa bola de fogo, deixa o seu relato, exus.imo.net. O link, como eu disse, tá num comentário fixado aqui embaixo. É muito importante porque, além de você estar deixando o seu registro, você vai estar também ajudando no estudo de meteoros, né? Pra gente tentar entender melhor que objeto foi esse, qual que era a órbita desse objeto e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês agora o mapa dos relatos que a gente tem. Olha aqui. Pronto. Tá aqui. Richard, que mapa é esse? É do exus.imo.net. Se você entrar lá, exus.imo.net, tem lá em eventos, você consegue também observar. Vamos dar uma ampliada aqui no mapa. Olha isso, ó. Olha aqui. Teve uma pessoa que conseguiu fazer essa observação lá próximo de Feira de Santana. Aqui embaixo, vocês estão vendo, ó. Feira de Santana. Olha a distância do evento mesmo, né? Ó. Ao que tudo indica, se originou daqui, desse pontinho verde. Vamos dar mais um zoom ali, ó. Vamos aproximar mais. Ao que tudo indica, se originou desse pontinho verde aqui, ó. E foi até esse pontinho vermelho, tá? Então, olha a distância que teve um observador lá da Bahia, tá? Também pode ser visto, como eu disse, da Paraíba. Aconteceu em Pernambuco, mas pode ser visto da Paraíba, do Ceará também, tá? Então, aqui, cada bonequinho desse aqui é um relato. Então, se você viu e você vai deixar o seu relato lá nesse site exus.imo.net, o seu bonequinho vai aparecer aqui, tá? Vamos supor que você esteja em Guaranhús aqui, em Guaranhús, né? O seu bonequinho vai aparecer aqui, por exemplo, tá? E aí vai ter o seu relato lá, com as informações. É muito interessante, é até divertido de fazer o relato, porque você vai mostrar ali no mapa onde você viu, que lugar do céu, qual foi o brilho, tá? Então, pelo que a gente pegou aqui na média, na média de todos os relatos, teve uma duração aí de mais ou menos uns 4 a 5 segundos. teve um brilho mais ou menos parecido com o brilho da Lua cheia, tá? E aqui são todos os relatos registrados até o momento. Já são praticamente 20 relatos aí registrados. E se você também viu, né? Você pode deixar o seu relato lá no exus.imo.net. Vamos aproximar aqui, pra gente ter uma base, mais ou menos, de onde surgiu. Lá na região de Patos, São Mamede, né? Riscou ali Teixeira, Desterro, São José do Egito, Livramento, Tuparetama. E foi até essa região aqui, se eu não me engano, é Monteiro, né? É mais ou menos isso. Monteiro, Sertânia, mais ou menos nessa região aqui, que foi onde finalizou, né? Digamos assim, esse super meteoro aí, né? Esse meteoro, esse bólido, né? Ou bola de fogo, tanto faz você chamar de meteoro muito brilhante ou de um bólido, né? Ou de uma bola de fogo. São termos diferentes pro mesmo objeto, tá? Então, é basicamente isso. Foi um meteoro muito brilhante, gerou uma explosão, gerou um barulho ali, um estrondo. Até agora, não tem nenhum meteorito mesmo, né? Ou seja, nenhum fragmento desse objeto, dessa rocha, que foi encontrado lá no sertão de Pernambuco. Mas pode ser aí que nos próximos dias seja encontrado algum fragmento desse meteorito. Ainda não é certeza, mas provavelmente, dado o brilho dele, né? O tempo ali que ele durou no céu, a intensidade desse meteoro, provavelmente algum meteorito, né? Ou seja, algum fragmento mesmo resistiu e caiu ali no solo. Esperem os próximos capítulos dessa novela, que com certeza vai ter mais novidade por aí, né? Pode ser que a gente encontre, né? Alguém encontre algum fragmento desse meteorito. E quem sabe, se isso acontecer, com certeza vocês vão ficar sabendo aqui no nosso canal, galeriadometeorito.com. O site, né? galeriadometeorito.com. Ou no canal aqui no YouTube, galeriadometeorito.com. Bom, então é isso. Não esquece. Se você viu, deixa o relato, exos.1.net. Link tá aqui embaixo. Qualquer novidade também a gente vai passar aqui pra vocês. Inclusive, sobre aquele meteoro que aconteceu no Japão, lá em Tóquio, né? Também foi bem brilhante, só que ele teve uma duração ainda mais longa do que esse. Eles encontraram agora meteoritos mesmo, né? Resquícios dessa rocha espacial. Não representou nenhum risco, nem esse do Japão, que aconteceu há alguns dias, e nem esse de Pernambuco, tá? Apesar da intensidade, do barulho, da explosão, do brilho, né? Esse tipo de fenômeno, geralmente, não produz, né? Não chega a produzir meteorito. A rocha espacial é completamente desintegrada quando tá ainda lá na atmosfera. Se resistiu a alguma coisa, são fragmentos menores, tá? Pra ser mesmo alguma coisa que chega a ter algum risco ali, de causar algum dano, ou de machucar alguém, teria que ser algum objeto de pelo menos uns 20 metros de diâmetro, que, como aconteceu lá em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, sempre falo, porque é um exemplo muito interessante, o brilho chegou a ser visto mesmo durante o dia, né? Esse, apesar do brilho, tava de noite, era por volta das 19 horas aí, né? Pelo horário de Brasília, então, por ser noite, é mais fácil da gente conseguir observar o brilho. Já o de Chelyabinsk, lá na Rússia, mesmo durante o dia, fez um brilho tão grande que fez sombra, né? Foi diferente, foi um objeto bem maior. Esse já era um objeto menor, tá certo? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos os links, sempre deixo num comentário fixado aqui embaixo, tá certo? E muito obrigado aí aos apoiadores que apoiam o canal, sempre dando força aí pra gente, dando aquele gás pra gente continuar sempre melhorando aqui o nosso trabalho, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!